Estamos reunidos Jesus manda o teu poder Jesus manda o teu poder Para o mundo inteiro crer em ti Jesus manda o teu poder Jesus manda o teu poder Para o mundo inteiro crer em ti A fã de igreja amada O Senhor contigo está Vai ao mundo esta palavra anunciar Deus quer teu talento Faz o seu querer Coisas grandes verais o Senhor fazer Jesus manda o teu poder Jesus manda o teu poder Para o mundo inteiro crer em ti Jesus manda o teu poder Jesus manda o teu poder Para o mundo inteiro crer em ti Seja um instrumento Deus vai te usar Para as vidas preciosas conquistar Deixa o teu vaso Hoje transborda Dá lugar pra que Deus possa operar Jesus manda o teu poder Jesus manda o teu poder Para o mundo inteiro crer em ti Jesus manda o teu poder Jesus manda o teu poder Para o mundo inteiro crer em ti Para o pinteiro crer em ti Para o pinteiro crer em ti